O criminal creme, o que tu fazer? Vai passar no rádio Vó gosta de jogar é fijo Sou vaidoso, é óbvio O meu dedo do meio É o meu amor próprio Ela gosta de aventurar Disse que meu traje combina com suco Ficção na TV Vai matar ou morrer Quer piorar Isso nunca vai ter fim Melhor que ontem duas vezes Melhor que ontem duas vezes fé Um dia a nossa história vai ser O mundo Onde não existe beijo, papau Nem medo Pra só de mil em mil Faz o bronze, faz a unha, volta a tarde É o sublime Ah, na, na, na A gente vai vir a me guiar Ontem na plantel, a TV brilha